Oi, Chico. O que você tem, pai? Esse corrideiro rápido no nariz, não tem que montar um bicho só o vento. Esse corrideiro... Cara, até que você ficou bonito com esse óculos aí, pai. Original, pai. Como é que eu fico, né? Isso aqui na sua, pô. Esquece, deixa pra lá. É original, pai. A vida mudou. Tá andando de blindado no Rio de Janeiro. É? Ó a foto, pai. Ó. É isso. É empresário, ó. É empresário, ó. Vou atender todo mundo. Vou tirar foto. E aí, menor? Põe aí, ó. Salim e terapia. Se quiser massagem... Mas tá muito cheifado, irmão. Eu sou o melhor do Rio, pai. Lá do Capão, pai. Tá tomando as paradas, né, irmão? Tô nada. Os caras, velho. Não tem lixo, né, pai? Toma do cara, pai. Pode pôr aí, ó. Salim e terapia. Eu sou o melhor do Rio. Pode pôr, cara. Você tá fazendo o quê, velho? Me chama, pai. Chama, pai. Me chama, pai. Esse é muito feio, pai. Caralho, aí, velho. Cara, dá aquele sorrisinho, velho. Ó os caras, pai. Cheifado no Rio. As meninas parando tudo. Só tu que não tá no shape, né? Por que que você anda feito a cara do enquadro, mano? Eu? Não tem como é. Olha isso. Como é a cara do enquadro? Você vai filmar aqui e desmonetizou meu vídeo, pai. A cara da desmonetização. A cara da masturba. Não, pai. A masturbação? Não, tem sempre pra mim. Eu quero também. E isso, galera. Vemos aqui no Rio de Janeiro. Mano, o Rio de Janeiro tá poucando, fellas. Não sei se você viu nos meus stories aí, mas o Rio de Janeiro parece que tá tudo normal, mano. Tá rolando... Caraca, as meninas ali cheifadas. O Rio de Janeiro é, mano... E vem projeto pesado aí, galera. Vem projeto pesadão. Pesadão, pesadão. Olha os caras de Porsche Macanf. É bonita a Porsche Zonesse. É blindada, fellas. Caindo e turma. Peguei na Premiere Imports aí. Vou deixar o Instagram deles pra gente fazer essa viagem no Rio de Janeiro. Tranquilão. É isso. Parando no Rio de Janeiro aí, mano. Satisfação total, galera. Do Rio, dando salve pra nós. Dando aquela fortalecida. E bora comer que eu tô em juízo. Mano, esse quiosque aqui é o puro, mano. Olha lá. Tô de moeda aí. Galera, pega a visão como é que tá a praia do Rio, mano. Rio de Janeiro. Como é que tá o bagulho? Pocano. Na realidade, esvaziou da hora que eu cheguei, né? Mas pega a visão. Solzão. Olha só a visão do Rio, mano. Vamos postar lá, mano. Acompanha nós lá? Com ele. Acompanho mesmo. Faz o que da vida aí? Eu vendo bala pra ajudar minha avó. Você mora com a sua avó, a sua mãe e o seu pai? Não, eu não tenho uma mãe e não tenho um pai. Eu trabalho pra ajudar minha avó pagando aluguel, comprando sustento, por causa que não tem vida financeira. Aí a gente vem trabalhar. E seu pai e sua mãe? Hã? Minha mãe foi morar com outra pessoa e se mudou e meu pai morreu. Aí eu tenho que ajudar minha avó, porque minha avó não tem vida financeira pra comprar comida. Às vezes a gente passa necessidade muito mais grande. Mas e aí, mano, já aceita a Pix agora também, não? Não, eu não aceito não, porque eu nem celular. Eu vejo no celular da minha avó. Nossa, como é que eu vou comprar as paradas se o cara hoje em dia só anda pro Pix ou cartão? Acho que eu sou filho do cremosinho, ó. Por que, mano? Porque a João Broca é grande, acho que eu... É mesmo? Acho que eu... Nossa, mano. Acho que o trabalho, acho que... No cremosinho? Acho que foi aqui no Rio de Janeiro? Acho que pegou minha mãe o cremosinho. Tem isso, pai? É grande mesmo? É, mano. E tu acompanha o canal lá? É, eu acredito. Hoje tava falando mesmo, se eu encontrasse a coelhinha aqui... Ah! O... Caraca. Mas aí como é que vende, sem ter o... Eu não tenho dinheiro, tem que pagar o Pix aí, senão... Poxa! Agora eu não aceito o Pix. E aí agora? Só, só, só o que a gente faz assim, ó. Tu manda o Pix pra uma pessoa, ela me dá o dinheiro, aí tipo assim, você manda o Pix... Vamos ver, vamos desenrolar, aí... Bora desenrolar. Tu acompanha o canal? Acompanha, fi. Olha só. Olha aquele desenrolado, não dá, hein? É aquele lá que fez o chapéu de palha lá, esqueci o nome dele, tá? É o... Menino do Embu. Menino do Embu? O moleque pega muita mulher, fi. Então é isso. Ele, olha... Mas ele tá... Ele tá traindo ela ou não tá? Hã? Ontem a gente tava falando no vídeo lá... E aí, pai? Faz o que da vida aí? Mexer na linguiça, pai? Oi? Você vende linguiça, pai? Vendo salsichão, vendo queijo... Espeiti de carne, contra filé... Vê se ele empresta o Pix pra tu aí, paga o dinheiro, pai. Tu faz Pix, pai? Faça o Pix também, mas o que que tu vai vender aí? Eu vendo isso daqui, aí ele vai e passa o Pix pra tu, tu me dá o dinheiro. Não, eu tô ligado, mas quanto que é o preço que tu vai vender? Eu vendo a 5 reais, cada um. Caraca, menor, 5 conto? É, praia da barra, tô com... Mas é turista, menor. Praia da barra, mano. Eu te conheço, mano. É uma mansão. E aí, segura essa tariana. Três mansões. Vamos aí, nós tá negociando aqui, menor. 5 reais, menor. Agora é com o Toguro aí, só vou passar o Pix. Três mansões na conta dos caras. Quanto dá tudo isso aí? Hã? Aí, ó. Vai comer um pão de alho comigo, não, Toguro? Não, menor, enfiou a faca, menor. Ah, Toguro, qual foi? Tem praia da barra, hein? 50, 60, 70. 70 conto. Caraca, tem centau aí, pai? Eu passo o Pix pra tu, pai. Porque eu tô só no Pix também, mas sem eu não tenho não. Já vindo, vendo? Aí, aí. Tem Pix aí, menor? Aí, aí. Olha lá, pai, aí. Pô, vai, ele achatou tudo, meu irmão. Me quebrou, porque eu tô só no Pix. Vai estar estourado, pai. Esquece, é o Patoguro, esquece. É o Toguro. É o Toguro. É o Mercadoria Toguro. Vai embora com a Mercadoria, não. E olha lá. Não, pai, agora é o seguinte. Quantos tem? Aqui tem 70. Nossa, mano. Vai chegar nas barracas, vai ver as pessoas que mais estão tristes, que mais estão precisando de um apoio, de um bom dia, boa tarde, boa noite. Vai chegando nelas e falar, oi, tia, tudo bom? Sei lá, minha história vai dar legal. Tô te dando esse chocolate aqui porque Deus me abençoou, um cara comprou tudo e eu tô dando pra senhora. Que o seu dia seja abençoado. Porque muitas vezes, menor, a pessoa precisa só de um chocolate, uma palavra bonita, positiva pra ajudar. Vai fazer isso, menor? Não, vai fazer isso, menor? Vou mesmo? Vai, Toguro, puxar um ferro contigo aí nessa hora. Então dá um chocolate pra ele e manda a visão pra ele que tá trabalhando o dia inteiro aí. Como é que eu faço pra puxar um ferro contigo, é uma série aí dessa bombada aí? Por causa do seu trabalho, do seu esforço. Dá pro mano que tá vindo aí agora aí, pai, lá. Motiva ele. Chega aí, menor. É eu, menor. Aí, toma aí por o seu trabalho, por o seu esforço. Eu não vou ganhar um que eu ia passar o que eu tinha pra tu, menor, cara. Mas tem que ter a palavra no motivacional. Por você trabalhar aí, ó. Por você trabalhar aí, ó. Por você trabalhar aí, ó. Aí, pai, dá uma palavra pra ele da hora que eu... Por você trabalhar aí, todo dia aí, fazendo o seu... Então, posso te agradecer em francês, então? Alô, meu petit. Je suis traconton portois, adonéssai pour moi, à pler. Que porraça, mano. Que porraça, mano. Pouco de choses, porra. É um plano em francês, mano. Obrigado aí, por você tá ajudando aí. Ok, meu frate, thank you so much. O mar ali, ó, que tá trabalhando o dia inteiro ali, ó. Valeu, Toguro. Tamo junto, cara. Que oportunidade é puxar um ferro contigo aí. Ó, mano, do... Chega aí, pai. Do camarão, pô. Do camarão. Dá um motivacional pra ele aí, menor. Dá um motivação pra marcar também. É, lô. Só que solta um empatinho, mano. Mas tem que motivar, pô. Mandar uma palavra da hora. Obrigado aí por você tá trabalhando, ajudando o povo aí. Mesmo você tá trabalhando, você tá ajudando, comprando alimento. Quando ele não vem, traz aí, mas você está ajudando aí, menor. Olha o do camarão ali também, pô. Ai, do camarão. Fica de boca ali na água e pega um camarão. Valeu? Valeu, suave. Os mano aí do TikTok aí, do Trident, né? Valeu. Pra cima daquela força, o nosso monstro. Mas os queres. Salvou, hein, pai? Olha o pitilu. Ó, é, menor. Tá bem? Sou muito fã teu, mano. Tá ontem mesmo, eu tava vendo o dia todo. Olha os caras catando plástico ali. Vai lá, menor. Olha aqui, menor. Dá atenção pros dois aí que vieram aí. Moleque de branco aqui, ó. E aí, menor? Pega o chocolate nosso aí. Chocolate nosso. Muito trabalho, pai. É isso, menor. Já pombam, já. Tato, grupo, seu pão, mano. Estamos juntos, pai. Satisfação, pai. Também trabalho. Trabalha com a caipirinha. Caipirinha dá pros menores. Eita, menor. Vai cair, menor. Não, vou pegar. Vai cair, menor. Caipirinha não, menor. Vamos lá transferir o Pix aí, pai. Aí pega um chocolate aí, ó. Obrigado aí por ajudar a praia. Limpando a praia aí, ó. Limpando a praia aí. Aí virando todos os lixos aí que os caras... Reciclagem. Limpar a praia. É, e os caras que não têm educação não tiram aí, entendeu? É isso. Isso aqui é barra da de junca. Vai tirar na reciclagem que os sujos que vem aqui tentar sujar a praia, né, não? Valeu, obrigado. O que eles deixam os sujos. É isso, pai? Eu sou muito teu foda, então. Tamo junto, pai. Aí, tu pode vir pro caimãozinho, por favor? Hã? Fala de vir pro caimãozinho. Vou falar, vou te levar lá daqui a pouco.